Vem aqui, vamos conversar Você tem que me dizer o que está acontecendo Fala a verdade, se existe outro alguém na sua vida Que te faz ficar assim, completamente distante de mim Não, não vou pedir, pra você não ir embora Não vou impedir, pode até partir agora Não, não vou sorrir, mas também não vou chorar Sei que vou sofrer, mas como o tempo tudo vai passar Vem aqui, vamos conversar Você pode até dizer que entre nós está tudo muito bem Mas não é verdade Pode ver no teu olhar que estou ausente Do seu pensamento Não vejo mais sentimento Não, não vou pedir, pra você não ir embora Não, não vou impedir, pode até partir agora Não, não vou sorrir, mas também não vou chorar Sei que vou sofrer Mas como o tempo tudo vai passar Com o tempo tudo vai passar Mas como o tempo tudo vai passar Vem aqui Não beije esse cara em minha frente Eu fico louco, cego de ciúme Que tipo de amor que você sente Promete ser fiel e não assume Até quando eu vou ter que te aceitar assim Hoje está com ele e amanhã corre pra mim Amor, tipo ioiu que fica nesse vai e vem Qualquer hora quebra a cara e fica sem ninguém Pior é que eu te amo e não consigo te deixar Seu mel tem um veneno, mas eu gosto de provar Pior é que eu te amo e é paixão que não tem fim Difícil com você, sem você, pior pra mim Por isso que te aceito mesmo assim Não beije esse cara em minha frente Eu fico louco, cego de ciúme Que tipo de amor que você sente Promete ser fiel e não assume Até quando eu vou ter que te aceitar assim Hoje está com ele e amanhã corre pra mim Amor, tipo ioiu que fica nesse vai e vem Qualquer hora quebra a cara e fica sem ninguém Pior é que eu te amo e não consigo te deixar Seu mel tem um veneno, mas eu gosto de provar Pior é que eu te amo e é paixão que não tem fim Difícil com você, sem você, pior pra mim Pior é que eu te amo e não consigo te deixar Seu mel tem um veneno, mas eu gosto de provar Pior é que eu te amo e é paixão que não tem fim Difícil com você, sem você, pior pra mim Por isso que eu te aceito mesmo assim Por isso que eu te aceito mesmo assim Por isso que eu te aceito mesmo assim Este amor, ioiu Eu bebo, eu choro Eu tô assim feito um bebê querendo colo Eu bebo, reclamo Eu tô assim sem a pessoa que eu amo Depois que ela me deixou A falta desse amor está me enlouquecendo Tô levando uma vida de cão Já sequei garrafão dia e noite bebendo Já liguei, já pedi pra voltar E ela insiste em falar que já não me quer mais Enquanto isso vou me vendo assim Traga outra pra mim Solidão não dá paz Eu bebo, eu choro Eu tô assim feito um bebê querendo colo Eu bebo, reclamo Eu tô assim sem a pessoa que eu amo Depois que ela me deixou A falta desse amor está me enlouquecendo Tô levando uma vida de cão Já sequei garrafão dia e noite bebendo Já liguei, já pedi pra voltar E ela insiste em falar que já não me quer mais Enquanto isso vou me vendo assim Traga outra pra mim Solidão não dá paz Eu bebo, eu choro Eu tô assim feito um bebê querendo colo Eu bebo, reclamo Eu tô assim sem a pessoa que eu amo Eu bebo, eu choro Eu tô assim feito um bebê querendo colo Eu bebo, reclamo Eu tô assim sem a pessoa que eu amo Fiz de tudo pra ser o seu homem Não deu Quem mais nesse mundo usou seu nome Fui eu Parecia a mulher dos meus sonhos Não foi Eu confesso que mais uma vez Nessa vida eu vacilei Se tratando de vida a dois Meu Deus Quero saber por que eu sofro tanto Só tenho alegria na hora que canto E já não consigo conter a paixão Meu Deus Essa vida é mesmo cheia de aventuras Já passei momentos de tanta amargura O meu mundo é cheio de ilusão Não consigo esquecer os momentos Tão lindos Esse amor aos poucos com o tempo Foi sumindo Mergulhei de uma vez sem pensar No seu mundo Eu confesso que mais uma vez Nessa vida eu vacilei Se tratando de vida a dois Meu Deus Quero saber por que eu sofro tanto Só tenho alegria na hora que canto E já não consigo conter a paixão Meu Deus Essa vida é mesmo cheia de aventuras Já passei momentos de tanta amargura O meu mundo é cheio de ilusão O meu mundo é cheio de ilusão Meu Deus Quero saber por que eu sofro tanto Só tenho alegria na hora que canto E já não consigo conter a paixão Meu Deus Essa vida é mesmo cheia de aventuras Já passei momentos de tanta amargura O meu mundo é cheio de ilusão Já passei momentos de tanta amargura O meu mundo é cheio de ilusão Me fale um pouco de você Eu vim aqui Quero saber Se o seu coração tá livre pra amar Se aquele cara chato não vai incomodar Pra gente viver Me fale um pouco de você Me fale um pouco de você Não precisa me esconder E se o seu passado já ficou pra trás Se o seu passado já ficou pra trás Vamos viver o presente E reencontrar a paz Só depende de você E eu E eu Tô aqui tão sozinho Tão desimpedido Também me libertei de um amor bandido Um amor bandido E se você quiser E se você quiser Amanhã a gente casa de papel passado O que eu mais quero é ficar do teu lado Oh 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 Por toda a vida Me fale um pouco de você Não precisa me esconder Se o seu passado já ficou pra trás Vamos viver o presente E reencontrar a paz Só depende de você Só depende de você E eu Tô aqui tão sozinho Tão desimpedido Também me libertei de um amor bandido Um amor bandido E se você quiser Amanhã a gente casa de papel passado O que eu mais quero é ficar do teu lado Oh oh Por toda a vida E eu Tô aqui tão sozinho Tão desimpedido Também me libertei de um amor bandido Um amor bandido E se você quiser Amanhã a gente casa de papel passado O que eu mais quero é ficar do teu lado Oh 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 Por toda a vida Eu quero ficar do teu lado Por toda a vida Eu quero ficar do teu lado Por toda a vida Desculpe se estou te ligando Por que me preocupando Por que me preocupei O jantar já está na mesa E você ainda não veio Já é muito tarde O que foi que aconteceu Não demore que eu estou louco pra ganhar um beijo seu Não demore amor Desculpe se estou te ligando Desculpe se estou te ligando O jantar O jantar já está na mesa O jantar já está na mesa e você ainda não veio Já é muito tarde Já é muito tarde O que foi que aconteceu Não demore que eu estou louco pra ganhar um beijo seu Não demore amor Não demore amor que eu estou te esperando Tô contando os minutos pra te ter aqui Não demore Não demore Já é quase meia noite Perdi o sono e sem você não vou dormir Perdi o sono e sem você não vou dormir